O tema de hoje é o teu pastor, ele quer falar contigo. Meu amado, minha amada, eu quero meditar aqui um salmo provavelmente o mais conhecido, o mais amado da Bíblia pelos cristãos, salmo escrito por Davi, que tem uma riqueza de ensinamentos e que revela de uma maneira muito simples como Deus tem cuidado de cada um de nós. E é aqui que encontramos mais conhecimento sobre o Senhor, profundamente entendemos a relação entre Deus e mim, entre Deus e eu, entre Deus e você. Tudo que eu quero saber concernente a mim e a Deus, eu posso encontrar aqui no salmo 23. E é através da palavra que o Senhor, Ele se revela para cada um de nós. O salmista, Ele declara que o Senhor é o seu pastor. E eu vou ler apenas o primeiro verso que diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando nós afirmamos que o Senhor, Ele é o nosso pastor, nós devemos pensar que se Ele é o nosso pastor, certamente eu preciso ser ovelha. E se eu sou ovelha, eu devo ter os atributos de uma ovelha. Se eu sou ovelha, eu não posso me comportar diferente de ovelha. Se eu sou ovelha, eu não posso me comportar como lobo. Se eu sou ovelha, eu preciso entender as características de uma ovelha. e o que o pastor, Ele faz com a ovelha. Uma das coisas que eu percebo quando eu leio o Salmo 23 e quando eu olho a Bíblia Sagrada, onde o Senhor, Ele faz essa comparação através do salmista Davi. eu entendo que a ovelha, ela é um animal, um animal calmo, um animal tranquilo, um animal domesticável, um animal que segue o seu pastor. uma ovelha, ela não fica estressada, a ovelha, ela não fica preocupada com o dia de amanhã, a ovelha, ela não perde o seu sono, se perguntando se amanhã vai ter pastos verdejantes para ela se alimentar, descansar. Ela também não fica se perguntando se haverá águas tranquilas para ela beber e suprir a sua necessidade de água. Não, a ovelha, ela simplesmente descansa e confia no Senhor. Se nós somos ovelhas, nós devemos nos comportar como ovelhas. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, minha amada, meu amado. O Senhor diz a você, minha filha, eu sou a tua provisão, filho amado. descansa porque eu tenho cuidado de você. O amanhã ele pertence a mim, diz o Senhor. Sou eu que tenho cuidado dos teus. Eu sei exatamente do que os teus precisam. Eu sei exatamente do que você precisa. Eu cuido do teu sono e cuido do teu amanhã. eu cuido do dia de hoje e cuido do dia que virá. Aleluia! E você pode descansar tranquilo, confiando na provisão do Senhor. O salmista, ele diz que nada há de lhe faltar. agora uma coisa que eu acho muito interessante da ovelha é que ela conhece a voz do pastor e que se outro pastor chama ela não atende, ela não segue. e o interessante amado, amada, é que ao contrário do gado que se grita atrás do gado para que o gado ande, no caso da ovelha, o pastor ele vai lá na frente chamando a ovelha, mostrando a ovelha o caminho que deve seguir. e isso me traz uma lição muito importante, isso traz uma lição muito importante para você. Nós aprendemos aqui nesse salmo que nós temos um pastor que vai na nossa frente e que a voz dele nos conduz pelo caminho que nós devemos seguir. Agora, como ovelha eu preciso conhecer a voz do meu pastor? Será que você tem conhecido a voz do pastor? Será que você conhece seu pastor ao ponto de não se embaraçar acompanhando vozes estranhas? Eu faço essa pergunta para você nessa manhã para que você venha a pensar, a refletir sobre o que ou a quem você tem seguido. eu faço essa pergunta nessa manhã para que você reflita e tenha muito cuidado caso você esteja se embaraçando pois seguiu vozes estranhas achando que era o seu pastor. a ovelha ela só entende uma voz a ovelha ela só obedece uma voz a ovelha ela só acompanha uma voz que é a voz do seu pastor e se outra pessoa ousa chamar a ovelha ela não desperta ela continua fazendo exatamente o que ela está fazendo não tem quem consiga imitar perfeitamente ou tão perfeitamente a voz do pastor ao ponto da ovelha seguir porque a ovelha ela conhece e se tem uma coisa me escuta aqui você que está me ouvindo nesta manhã na rádio nova de paz se tem uma coisa que você deve pedir a Deus é conhecimento de quem ele é conhecimento da sua palavra e entendimento da sua voz se tem uma coisa que você deve pedir ao senhor é relacionamento profundo com o seu pastor para que você não venha se embaraçar por caminhos de morte porque você seguiu outra voz confundido enganado achando que era o seu pastor que estava chamando conheço cristãos que por muitas vezes se embaraçaram porque acreditaram piamente que o senhor o seu pastor estava falando que acreditaram e tomaram decisões delicadas tomaram decisões importantes na sua vida acreditando que era o seu pastor e era um impostor que havia falado o inimigo das nossas almas satanás aquele que vive ao nosso derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar quantas vezes o diabo ele fala quantas vezes ele usa alguém com aparência de crente com jeito de crente com roupa de crente cabelo de crente trejeitos de crente e a voz até se parece com voz de crente usa até os termos parecidos com os termos bíblicos mas fala coisas que divergem completamente do que a palavra de Deus nos ensina e muitos cristãos que não tem base muitos que falham no seu relacionamento para com Deus se apegam a palavras mentirosas se apegam a palavras que não tem fundamento bíblico e vivem uma vida completamente distanciada do que Deus tem para ele deixam de seguir o pastor e passam a seguir o impostor passam a seguir o enganador amado eu conheço gente que já se mudou porque disse que foi o pastor que falou eu já conheço gente que disse que foi o senhor que mandou casar e casou e quebrou a cara se atrapalhou se atrapalhou emocionalmente se atrapalhou financeiramente você está entendendo porque Deus ele tem um cuidado de convidar você todo dia para conhecê-lo mais profundamente você está entendendo porque Deus ele zela por você dizendo assim chega-te a mim que eu me achegarei a vós dizendo assim olha a minha palavra ela tem que ser lâmpada para os teus pés ela tem que ser luz para o teu caminho senão você vai pisar em pedras vai pisar em espinhos vai se embaraçar vai se atrapalhar aleluia você está entendendo porque Deus ele diz assim na sua palavra conheça-me e prossiga-me em conhecer-me conheça e prossiga-me você está entendendo porque você necessita aprender mais de Deus todos os dias porque senão você vai seguir vozes estranhas porque senão você vai tomar atitudes baseado em algo que não está na palavra de Deus baseado em algo que Deus não quer para você peça nessa manhã agora Senhor me ensina me ensina a ouvir a tua voz me ensina a conhecer a tua voz não importa quanto tempo de crente você tenha talvez você como eu tenha praticamente nascido no evangelho quando meu pai pastor Francisco Técio aceitou a Jesus eu tinha três anos de idade então eu já me considero praticamente uma nascida no evangelho mas independente do tempo que eu tenho de caminhada cristã todos os dias eu preciso pedir ao Senhor Deus amado tenha misericórdia de mim e me ajuda a entender quando é o Senhor que está falando e quando não é para que eu não me embarace na minha jornada espiritual aleluia que você possa reconhecer o seu pastor falando que você possa reconhecer entender quando é a voz dele e quando não é quem sabe hoje você está apegado a algo que foi falado a você como se tivesse sido o Senhor o seu pastor e não foi e Deus está falando muito forte com alguém nesta manhã quem sabe você está agarrado a uma promessa que foi prometida mas não foi prometida por Deus e você vive dorme e acorda confiando nesse algo que foi prometido tenha muito cuidado porque Deus é o mesmo Deus e ele cumpre com as suas promessas o que ele falou ele cumpre mas o que não foi ele que falou ele não tem compromisso em cumprir o que não foi ele que prometeu ele não vai cuidar em cumprir e aí amado amada muitas vezes nós ficamos entristecidos muitas vezes a gente se perde na nossa jornada de fé começa a acreditar que Deus esqueceu da gente que Deus falhou começa a acreditar que nós não somos tão importantes para Deus como nós achamos que somos a ovelha ela ouve a voz do pastor eu gostaria que enquanto eu prego aqui você pedisse a Deus Deus me ajuda a reconhecer a tua voz Satanás ele conhece a Deus e ele tem uma habilidade muito grande de enganar ele é conhecido um dos seus nomes é enganador e ele tem uma habilidade de enganar enganar você enganar a mim enganar quem aceitou Jesus hoje e enganar quem nasceu no evangelho ele conhece as nossas falhas ele conhece as nossas limitações também e ele sabe das nossas carências e ele fala exatamente aquilo que a gente precisa ouvir já vi cerimônias de feitiçaria onde os que estão ali participando falam da mesma forma usando termos bíblicos que se eu olhasse assim e não soubesse que era naquele local onde se fazem aquelas cerimônias eu poderia até me enganar e dizer assim é Deus que está falando mas não é satanás um dia ele quis ser igual a Deus e ele não vai perder oportunidades nesta vida de se parecer com o Criador do Universo e algumas vezes ele quer se passar pelo pastor para trazer as ovelhas para fazer com que as ovelhas se percam mas em nome de Jesus em nome de Jesus eu quero que você minha amada meu amado como ovelha desperte e saiba que tudo que não está na palavra tudo que foge da palavra você precisa abrir os seus olhos quantas pessoas estão vivendo baseadas em confirmações porque o profeta disse que era o meu mas você já buscou na palavra de Deus se esse que o profeta disse que é o seu tem uma conduta baseada na palavra você já parou para analisar os princípios bíblicos para se consagrar para viver uma vida diferenciada no seu relacionamento mas não você está apegado ali ao que o profeta falou em nome de Jesus em nome de Jesus só a palavra basta só a escritura a ovelha a ovelha ela reconhece a voz do seu pastor e por isso ela não se perde louvado seja o nome do Senhor Jesus louvado seja o nome do Senhor Jesus o Senhor é o meu pastor nada me faltará tem uma segunda lição aqui além da ovelha ela reconhecer a voz do seu pastor ela tem uma coisa muito interessante ela produz lã o tempo todo desde que a ovelha nasce ela produz lã quanto mais tiram a lã da ovelha mais ela produz lã a ovelha deixa ali crescer a sua lã é tosqueada produz mais lã e ela não precisa ninguém para ela não precisa de ninguém para fazer com que ela produza lã ela não precisa de aplausos para produzir lã ela não precisa de uma palavra de encorajamento ela não precisa de um tapinha nas costas dizendo assim vai ovelha produz lã você é melhor você é maravilhosa ela não precisa de uma técnica nova ela não precisa de um mistério novo ela não precisa de nenhuma novidade ela simplesmente produz a lã e ela não depende de nada para isso é algo natural da ovelha e você você tem sido ovelha você tem produzido lã você tem produzido lã como está tua produção aqui nessa terra para o reino o que você tem produzido de bom para tua família para o reino de Deus dentro da tua casa o que você tem produzido de bom para as pessoas ao teu redor que convivem com você no seu ambiente de trabalho ei minha amada meu amado Deus está te alertando no dia de hoje e ele está dizendo assim você precisa parar de ser infrutífero minha amada meu amado aonde você chega você precisa frutificar um dia desses eu estava no meu gabinete nosso gabinete aqui em Jaboatão e chegou uma pessoa nossa muito próxima e trouxe uma sacola de manga e eu amo manga espada para mim é a melhor manga que tem eu gosto de todas mas a manga espada é a melhor que tem e quando chega aquela manga espada bem novinha tirada do pé ela vem estourada tira um pedacinho ali dá para comer mas quando ela vem inteirinha assim meu Deus ele chegou ali passou com a sacola o cheiro da manga foi tomando ali o ambiente no gabinete veja como quem tem frutos consegue abençoar o ambiente o cheiro tomou o ambiente ontem ontem eu estava aqui no sofá eu clarinha alice pastor júnior todo mundo chupando manga quem frutifica abençoa as pessoas ao seu redor e você você tem aí uma sacola de manga para entregar alguém no seu ambiente de trabalho e eu não estou falando da manga espada eu estou falando das bênçãos do reino será que você tem tanto fruto ao ponto desse fruto se multiplicar e você conseguir abençoar alguém com o tanto de fruto que você tem ao ponto de por onde você passa você encher o ambiente do cheiro bom dos frutos que você dá meu amado minha amada quem frutifica é natural abençoar as pessoas um ser humano frutífero ele abençoa a sua família abençoa os seus filhos abençoa o seu cônjuge abençoa o seu patrão é um patrão abençoado abençoa os seus amigos de trabalho abençoa os irmãos da igreja e isso é um processo natural natural e a outra coisa que eu preciso refletir eu usei a expressão frutos mas vamos voltar para a lã é natural da ovelha produzir lã e ela quando produz a lã ela não fica esperando elogios ela simplesmente faz e não precisa de novidade e outra coisa interessante é que quanto mais a ovelha vai ficando velha mais a lã fica boa a lã ela vai mudando de textura de cor de densidade ela vai ficando vamos dizer assim mais fofinha isso acontece da mesma forma com o cabelo do nosso corpo ele vai ficando mais fininho conforme a idade vai chegando então quanto mais velha a ovelha é mais a lã é mais fofa é mais resistente infelizmente amado amada o que acontece conosco é que algumas vezes nós com o passar do tempo diminuímos a nossa produção no mundo espiritual eu fico muito triste quando eu percebo no meu no meu meio no meu ambiente de trabalho que muitas pessoas que colocam a mão no arado conosco e eu falo agora no trabalho de uma maneira geral muitos começam passam o tempo dando tudo de si mas aquilo ali tem um prazo de validade o que é que eu estou querendo dizer com isso você você aí no seu ambiente de trabalho você foi admitido um dia você chegou ali levou seu currículo começou a trabalhar e você deu tudo de si você fazia com excelência você você dormia e acordava ali pensando numa forma de agradar o seu patrão de fazer a sua empresa a empresa que você trabalha prosperar você que trabalha como doméstica sempre fazia uma comidinha gostosa ia lá mexia no youtube procurando uma nova receita pra poder colocar uma comida boa na mesa pra alimentar todo mundo pra todo mundo ficar feliz dentro de casa você que trabalha aí como enfermeira que se dedica a todo tempo dava tudo de si mas com o passar do tempo parece que as coisas vão perdendo a graça que sabe um dia você pediu tanto emprego a Deus pediu tanto Senhor me dá um emprego e Deus deu e você trabalhou você se dedicou você fez que sabe o teu trabalho é um trabalho repetitivo é um trabalho cansativo mas ainda assim você dava tudo de si mas agora você foi esfriando e tá lá contente apenas em receber o seu salário no fim do mês e ponto final Deus está falando com você nessa manhã dizendo assim ei foi eu quem te dei cuida foi eu quem te dei então cuida escuta aqui Deus falando com você ovelha a ovelha ela produz e ela produz em todos os sentidos e agora eu trago para o reino de Deus amado amada quem é ovelha produz lã sem precisar fazer esforço é algo natural quem é ovelha se envolve na obra de Deus de uma forma natural quem é ovelha prega a palavra de Deus de forma natural quem é ovelha ama quem é ovelha dá testemunho e eu não estou dizendo que você por ser ovelha era perfeito porque nenhum de nós somos perfeitos somos miseráveis falhos pecadores mas amado amada do Senhor Jesus nós precisamos produzir e é outra coisa além de saber conhecer ao Senhor ao ponto de entender quando é ele quem está falando e quando não é eu preciso também produzir lã eu preciso dar lã eu preciso ter algo para dar de bom o que você tem dado o que você tem produzido dentro da sua casa quais são as ações que identificam que você é ovelha dentro da sua casa ei mãe ei pai o que é que você tem dado contribuindo para o reino com seus filhos qual foi a última vez que você parou com seus filhos para orar para ler a palavra de Deus com eles para ali num processo de desintoxicação espiritual você mostrar o caminho para eles aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus produza peça a Deus Deus me mostra onde eu posso produzir aqui dentro da minha casa como eu posso ser uma mãe melhor como eu posso ser uma esposa como eu posso ser um marido melhor me mostra Senhor Deus na tua casa onde eu posso produzir para o teu reino quantos me ouvem aqui no dia de hoje e tem um compromisso na casa do Senhor mas a todo o tempo pensam em abandonar esse compromisso a todo o tempo já estão até ensaiando o discurso na sua mente o discurso que vai dar para o seu pastor o discurso que vai dar ali para o obreiro que acompanha você o discurso que vai dar para a sua dirigente você está ensaiando na sua mente dizendo assim ah dirigente olha é porque esse meu emprego aqui ele me puxa demais eu não tenho tempo aqui eu estou muito cansada eu chego tarde eu queria fazer melhor e não consigo então melhor entregar ah em nome de Jesus em nome de Jesus Deus está dizendo se você é ovelha você produz lã naturalmente então continua aí produzindo continua talvez não é do jeito que você gostaria de produzir talvez não é da forma com a qualidade que você gostaria de produzir de mostrar mas em nome de Jesus você é ovelha então produz e deixa quem quiser falar deixa quem quiser reclamar deixa quem quiser pensar sobre você o que ele está pensando sobre você o que importa é o que Deus tem pensado sobre você aleluia eu falei que quanto mais velha a ovelha mais lã produz o crente também ele deve ter obras melhores com a maturidade espiritual o problema amado amada é que o tempo vai passando e nós deveríamos nos aperfeiçoar no que fazemos mas começamos ali a empurrar com a barriga e fazer as coisas de todo jeito mas eu gostaria que você nessa manhã dissesse não Deus eu não quero fazer de todo jeito eu não quero ser uma mãe de todo jeito eu não quero ser uma esposa de todo jeito eu não quero ser um marido de todo jeito eu não quero ser um funcionário de todo jeito eu não quero ser um um dirigente de oração componente um do grupo do coral do que quer que seja um obreiro de todo jeito Deus não eu quero produzir eu quero produzir lã de qualidade eu quero produzir naturalmente através das experiências da comunhão com Deus eu quero ser melhor do que ontem em nome de Jesus meu amado minha amada perceba que os dias estão sendo abreviados perceba que o amor está se esfriando a nossa vida é um sopro e a volta do nosso Senhor está bem perto muito em breve muito em breve não abrir e fechar de olhos nós ouviremos um som de trombeta e o Senhor Jesus Cristo virá buscar a sua noiva arrebatar a sua igreja e você não pode se esquecer dessa verdade e até lá o que você tem feito para Deus e até lá você você servo do Senhor você que é o sacerdote desta família o que você tem feito para Deus aí dentro da sua casa quem sabe você se preocupa tanto com outras coisas e coloca como prioridade e nesses últimos dias foi preciso que Deus permitisse que um furacão passasse dentro da sua casa para você perceber que você está priorizando coisas que você não deveria priorizar e deixando o mais importante de lado mas Deus manda dizer a você nessa manhã meu filho amado minha filha amada foi eu quem permitia essa tempestade foi eu quem permitia esse furacão passar aí dentro da tua residência para que você pudesse acordar para que você pudesse despertar do sono que você estava dormindo para que você pudesse olhar o que é verdadeiramente prioridade e priorizar para você não se perder nas coisas menores porque as coisas menores roubam o nosso tempo o nosso lazer rouba o nosso tempo o celular rouba o nosso tempo as conversas infrutíferas roubam o nosso tempo o sono desequilibrado rouba o nosso tempo a ociosidade rouba o nosso tempo e nós não vemos o tempo passar nós não conseguimos administrar os segundos preciosos que Deus nos dá no nosso dia e as prioridades vão sendo deixadas para trás e Deus está só observando Deus está só olhando lá do alto céu e dizendo assim filho filha eu sou Deus que cuido de você e por isso eu preciso acordar você e eu não vou te acordar na brisa eu não vou te acordar na serenidade muitas vezes eu preciso te dar um saculejo eu preciso te despertar num susto porque quando a gente toma um susto a gente desperta a gente acorda ei Deus te despertou Deus te acordou para te dizer que a prioridade precisa ser ele dentro desta casa você entendeu essa palavra você entendeu que os seus filhos estão se perdendo porque falta um discipulado e não é na igreja é dentro de casa você está entendendo que o teu casamento está balançado porque está faltando Jesus no teu relacionamento e você deveria ser esse canal que você não está sendo você precisa parar de pedir oração tanto e orar mais você pode pedir oração tem amigos fiéis ao seu lado para orar por você orar com você e auxiliar em oração na sua igreja você tem um pastor que ora por você na sua igreja você tem uma dirigente que ora por você aqui na rádio novas de paz você tem obreiros obreiras do senhor pastores servos e servas para orar por você não sabemos a tua história mas nós apresentamos você ao senhor todos os dias quando eu encontro os irmãos na rua eu digo eu tenho orado por você eu não sei seu nome não sei seu endereço não sei seu CPF mas você você é fruto das minhas orações porque eu oro por você você é ouvinte da nova de paz está me ouvindo aqui nesta manhã minha voz você tem sido alvo das nossas orações agora você precisa ser produzir produzir lamboa ei ovelha do senhor Deus quer fazer tudo se tornar novo mas você precisa tomar atitudes novas se você não tomar atitudes novas o novo de Deus não vai acontecer aleluia aleluia louvado seja o nome do senhor se preencha se preencha de Deus deixe essa palavra te tocar deixe essa palavra inundar o teu ser no dia de hoje é tempo de coisas novas é tempo de transformação eu quero aqui colocar os pedidos de oração nas mãos do senhor em nome de jesus em nome de jesus eu sei que o senhor despertou a muitos eu sei que o senhor tem tocado a muitos corações através das palavras ministradas aqui você não vai desistir porque o senhor ele nunca vai desistir de você quem sabe você tem dito Deus eu eu cansei eu vou desistir desse negócio aí Deus está dizendo assim mas eu não desisto de você você vai correr para longe e o senhor vai correr atrás de você porque ele te chamou porque ele te escolheu você vai se esconder mas o senhor sempre vai te achar você está entendendo porque você tem dono o salmista ele diz assim se eu tomar as asas da alva se eu habitar nas extremidades do mar até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá se você for lá no mais profundo do mar o senhor estará com você você não se esconde de Deus quem sabe alguém ligou o rádio aqui e pegou uma parte dessa palavra e está com esse sentimento de que está escondido ah eu estou dando um tempo na minha vida espiritual ah eu estou dando um tempo porque a minha vontade é desistir de vez Deus está dizendo para você eu te encontrei não adianta se esconder porque eu te chamei filho eu te chamei filha eu te chamei eu tenho um negócio contigo eu tenho um negócio contigo quero abençoar poderosamente a tua família através de você o senhor está falando especificamente com alguém no dia de hoje e ele está dizendo e eu vou repetir eu quero abençoar poderosamente a tua família através de você diga amém 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 amém